BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP Lutar é o que eu quero Lá vem mais um duelo Não dá pra recuar Não dá mais pra parar BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP Girip, o Blade já Ele não para Eu quero é sempre mais Pois desistir jamais Ele gira Metal Masters Vai lá BAYBLADE, LET IT RIP Gira, gira, LET IT RIP BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP É isso aí, vai no hit, LET IT RIP Último episódio de BAYBLADE A batalha entre Kyoia e Damon continua Com Kyoia escapando da porta do inferno Leone ganha vantagem atacando Kerbex de frente Ele derruba Kerbex e o pei de Damian voa com o impacto Damian se levanta e promete não perder para Kyoia Já que ele sabe que é o escolhido Os céus escurecem quando Kerbex ataca Leone E as coisas pioram pra Kyoia Ele não desiste e usa a manobra especial Vento Reverso do Leão Rei Isso faz Leone voar mais alto do que nunca Virar ao contrário e atacar Kerbex com tudo O poder de Leone força Kerbex contra o solo E quando a poeira baixa fica visível que Kerbex parou de girar E Leone é o vencedor Enquanto isso, na sala de controle da cidade flutuante Doutor Segura transmite um comunicado para o mundo inteiro Sua invenção, a Força Espiral, será vendida pelo maior valor Para provar sua utilidade, ele usará o poder da Força Espiral Para destruir uma ilha em algum lugar da Terra Jinka e Massamune encontram o Núcleo Espiral E eles sabem que sua missão é destruí-lo e rescatar Tobi Destruição, tempo Que lugar é esse? Esse aqui é o Núcleo Espiral? Tobi, aguenta firme! Vou te salvar, eu prometo! Agora, antes que a demonstração comece, temos que cuidar de alguns detalhes Liberar a Força Espiral Tobi! Ai, o que houve? Massamune! Tá me ouvindo? Ai! O que tá acontecendo? Tobi! Espera, Massamune! Isso é perigoso! Me solta! Tobi, sou eu, seu amigo, Massamune! Massamune? Eu não conheço você Quem é esse Tobi? Eu não sei quem é esse Tobi Meu nome é Faust Tobi, como é que você tá falando isso? Sou eu, Massamune! Não tá me reconhecendo? Não adianta Zigurá! Esse rapaz não é mais o Tobi Eu criei com adaptação e ele agora é o Blader mais poderoso que existe Seu nome é Faust O quê? Ele está criando uma energia nova A Força Espiral é o salvador da humanidade Isso tudo é besteira! Você não tem o direito de fazer isso com meu amigo Transforma ele de volta! Eu não entendo essa coisa de energia nova, mas... Você está mesmo disposto a colocar pessoas em risco Para que possa vender sua pesquisa pelo maior valor? Isso é o que nós adultos chamamos de fazer negócios Não permitirei que você use nossos peixes para seu ganho pessoal Eu vou impedi-lo Impedir? Como? Ataque, Faust! Agora, tempo! A rotação do tempo pode continuar para sempre Assim que o tempo começar a girar, continuará girando por toda a eternidade Enquanto o Bey gira, ele produz a Força Espiral e assim vai ser para sempre Não falhem, crianças Vocês realmente acham que podem me deter? Acham que podem vencer o Bey que foi desenvolvido usando todos os dados recolhidos no campeonato? Acham mesmo que podem parar o Twister tempo? Podemos sim! Viemos aqui para isso! Derrotaremos tempo! E o Toby vem com a gente, tá ouvindo? Vamos, Massamune! Vamos, Jinca! Moleques tolos! Let it rip! Com força, Pegasus! Ataque em um ponto só e acabe com ele, Striker! É isso aí! Boa, Massamune! Ataque, Striker! O quê? Pegasus! Os nossos ataques não têm efeito nenhum! Atacar separados não funciona! Massamune! Então vamos juntos, Jinca! Ao ataque! Mais uma vez! Vamos lá! Isso é inútil! Vocês não podem derrotar o tempo! Não adianta! Ele nem se mexe! Mas que bem forte, cara! Claro que é! A estabilidade é a maior característica do tempo! Ah! A roda retorcida do tempo é a roda de fusão mais pesada que existe! Protegido pela roda retorcida, o tempo é o Bey de defesa mais forte de todos os tempos! Não importa o tamanho da sua força de defesa! Se nós nos unirmos, ele vai virar pó! É isso aí! Não desiste, Striker! Acaba com ele! Com a poderosa força centrífuga criada pela roda retorcida, tempo tem um giro completamente estável e suave, faz com que seja superior a qualquer Bey do mundo! Na verdade, mesmo que unam suas forças em um ataque, não poderão detê-lo! Nem pensa! Você vai ser derrotado! Continua, Pegasus! Agora é o tempo! Que incrível! Que Beyblade! Como podem ver, a rotação do Twister Tempo é eterna! Quem sabe dessa vez vocês possam me dar ouvidos, amigos! O suprimento de força espiral está aumentando rapidamente. Carga de energia no nível 6, 7, 8. Excelente! Agora vocês vão ver do que o tempo é capaz. De acordo com a teoria da relatividade proposta por Einstein, um objeto com massa pode dobrar o tempo e o espaço. E dentro dessa área, até o tempo para de correr. Eu usei essa teoria para criar o Bey mais forte de todos os tempos. Um Bey que vai mudar o mundo da forma que nós conhecemos! Ele está falando português? Acho que ele está tendo um derrame. O que eu estou dizendo é que por causa da gravidade que o Twister Tempo gera, ele consegue controlar o espaço e o tempo. Vocês entenderam? Manobra especial! Dimensão espiral! E agora? E agora? E agora? Onde estamos? Que lugar é esse? O que é aquilo? Pegasus! Striker! Aquilo lá é um buraco negro? Isso mesmo! É um buraco negro criado pelo Twister Tempo! Toby? O buraco negro controla tanto o espaço quanto o tempo! Nenhum ataque consegue afetá-lo! Mentira! A gente não acredita nisso! Se segura, Striker! É inútil! Tempo é um Bey que controla tanto o tempo quanto o espaço! O passado, o presente e o futuro estão em minhas mãos! Eu controlo tudo! Pegasus! Striker! Para que o futuro do Hades seja brilhante e perfeito, quem interferir deve desaparecer na escuridão! Para com isso, Toby! Pegasus! Striker! Para que o futuro do Hades seja brilhante e perfeito, quem interferir deve desaparecer na escuridão! Para com isso, Toby! Para com isso, Toby! Perfeito! O poder do tempo é ainda maior do que eu antecipava! O suprimento de força espiral está aumentando ainda mais! Carga de energia no nível 10, 11, 12, acima da capacidade! Continuar a carga é perigoso! Fiquem preparados! A força espiral será liberada! O que será que está acontecendo? Ei! Abram a porta! Toby! Toby! Rápido! A cidade flutuante se dirige para o mar! Acho que vão mesmo atacar a ilha! Para o mar? Será que o Kyo e os outros estão bem? A descarga elétrica está se intensificando! Tinka! Kyo e a! Eu vou acelerar, hein! Segura aí, pessoal! Não! Não desista! Você consegue, Pegasus! Qual é? Que papo maluco é esse de futuro? Você está sendo usado pelo Zigurah para dominar o mundo! Presta atenção, Toby! Acorda! Alvo encontrado! Travando! Preparativos para a liberação da Força Espiral Completos! Iniciando Contagem! Alvo encontrado! Travando! Preparativos para a liberação da Força Espiral Completos! Iniciando Contagem! Pegasus, não! Stryker! Vocês podem agir desse jeito, mas são apenas crianças Na verdade, não são páreo para mim Agora estão fadados a desaparecer na escuridão de onde nunca vão conseguir escapar Enquanto isso, eu vou obter sucesso Eu vou ganhar fama e fortuna como cientista Comparado a mim, Einstein era um professor de primário Contagem para liberação da força espiral 20 segundos 19 18 17 16 15 14 13 Então, Dr. Ziggurat, esse é o resultado da sua pesquisa? Patético. É só mais um em uma longa lista de humanos imbecis, humanos obcecados pelo poder dos bens, humanos que se permitem que o mal os domine e que se perdem na própria ganância. Vou acabar com isso de uma vez por todas! Vou destruir você, assim como o nosso horrível passado! O que foi isso? Uma emergência, senhor. O portão de liberação da força espiral foi danificado. O alto nível de energia está destruindo o interior da cidade de Hades conforme aumenta. O que você disse? Afinal, o que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Quem está fazendo isso? O que é isso? É o L. Draco? O que está havendo lá fora? Não acredito. Olha, Massamune! Uma abertura no buraco negro! Beleza! Só temos que mirar na abertura! Pegasus! Vai, Striker! Vamos lá, Pegasus! Vamos sair do buraco negro! Vamos correr, Striker! Aaaaaaahhhhhh! Não! Não! Pegasus! Striker! É isso aí! Conseguimos! Tobi! Talbi, tudo bem com você? Typo! Talbi! Gire agora, Typo! Mais rápido! Mais rápido! Mais, mais tempo! Vai, Typo! Para, Tobi! Pode parar agora, Massamune! Ataque o tempo enquanto temos chance. Pode deixar. Striker! Dessa vez eu vou parar você. Acaba com ele! Vai, Pegasus! Bate nele de frente! Gire o tempo, gire agora! Pegasus! Striker! Aí vai! Manobra especial! Corrente Poeira Estelar! Manobra especial! Raio Cortante de Luz! Agora é tempo! Dimensão Espiral! Isso aí não me assusta! Eu vou vencer! Vou vencer e salvar o Tobe! Tá ouvindo? Pegasus! Por favor! Aaaaaaah! 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 Tempo! Não! Olha só! Nós conseguimos parar o tempo! Nós vencemos mesmo! Toby! Toby! Massamune! Você está bem? Toby! Fala comigo! Toby! Toby! Você está bem? Shinka! Massamune! Shinky! E aí, gente? Vocês estão bem? Estamos sim! Nem sei como! Que bagunça! Chato! Eles resolveram tudo sozinhos! É, eu estou vendo! Mas o que aconteceu aqui? A minha grande invenção? Todos os meus planos? Arruinados por essas crianças! Toby! Aguenta aí! Cara! Você se lembra de mim? Sou eu! Massamune! Massamune? Quem é Massamune? Meu nome é Faust! Eu não conheço você! Toby! Ainda não lembra de mim? Meu tempo! Onde está meu tempo? Ele ainda não se libertou da influência da adaptação! Meu tempo! Eu preciso fazer o tempo girar! Toby! O que foi isso? O sistema de equilíbrio foi destruído! Perdemos o controle da cidade do Hades! A Força Espiral entrou em Zona Vermelha e continuou a aumentar! Desse jeito, o reator de energia não vai aguentar! Não pode ser! Se não conseguirmos liberar a Força Espiral logo, o reator de energia vai explodir a cidade do Hades em 20 minutos! É explodir tudo! Os motores dois e três falharam! O poder está caindo! Não conseguiremos manter uma altitude segura! Olha lá, gente! A cidade flutuante! Está caindo! Isso não é bom! Quer dizer que a cidade do Hades vai cair no meio do mar? Toomey! Aaaaaah! Aaaaaah!